Oi pessoal, eu sou a Rafaela aqui da Máxima Atacadista e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês algumas peças de frio que vocês estão pedindo bastante pra mostrar aqui no canal. Então fica comigo até o final desse vídeo pra você não perder nadinha, hein? Roda essa vinheta aí! Antes da gente começar, vou dar um recadinho super importante pra você, lojista, aqui da região da 44 que gostaria de aparecer no nosso canal. Isso mesmo, vamos começar com os revelados aqui. Então já vai e manda um direct lá no nosso Instagram falando o que você gostaria de aparecer aqui, contando um pouquinho da sua loja que a gente vai estar em contato com você, tá bom? Então, vamos pra primeira peça do nosso vídeo que tá incrível nesse moletom masculino. Olha o tanto que essa peça está bonita, gente! No linho, tá? Toda trabalhada. Olha essa estampa aqui de letras no couro, dá todo o seu real, se destaque. A barrinha inglesa que vocês tanto gostam. Bolsinhos aqui na frente caso você queira guardar alguma coisa. O detalhe aqui de dentro, gente, você sempre pergunta se essa peça é forrada. Então, ela é tipo aquele modelo flanelado, tá? Por dentro. Então não vai pinicar, é só você dar uma lavada antes de usar, que vai ficar super bem, não vai te incomodar e veste muito, muito bem essa peça. Temos alguns modelos de tamanho, se você quiser, temos até algumas cores. Olha ela nesse cinza, o tanto que tá linda também. Por quê? Não é só porque tá frio que a gente não pode vestir uma blusa bonita e confortável, né? E o melhor é o preço dessa peça, vocês não vão acreditar, porque você vai encontrar só aqui na nossa loja. R$60,00 você leva esse blusão muito lindo pra revender na sua loja. Você compra ele por R$60,00, dá pra você revender por R$120,00, R$140,00, dependendo da sua localidade. Porque a qualidade é incrível. Agora, eu trouxe aqui pra vocês um modelinho de moletom que vem com a calça e com a blusa de frio. Olha o tanto que tá lindo ele nesse preto. E a gente tem uma variedade de cores, tá? Rosa, roxo, verde. Olha só. Aqui na parte de cima tem essas lantejoulas, olha só. Estampada também. Bolso aqui na parte de baixo. A perda dela corre super bem. Vamos abrir ela aqui por dentro pra vocês verem. Gente, é aquele paninho de pelúcia, gente. Olha o tanto que ele é bom, fica super bom pra esquentar. Ele é infantil e infanto juvenil. Ele vai vestir entre 10 anos, até dependendo de 18 anos. Eu tenho 20, ele me veste super bem. E o melhor é que ele é super quentinho. Dá pra você fazer caminhada com ele, dá pra você sair pra comprar pão na padaria tranquilo. Porque ele veste super bem e é lindo. Olha esse preto, o tanto que tá incrível, gente. A calça dele, olha só. Ela é lisa somente com esse estampo de número 73, que também tem na blusinha. Dependendo, tá, do tamanho da pessoa que ela for usar, ela veste um tamanho entre aproximadamente um 36 e até mais ou menos um 40, tá? Tem bolsinha aqui na parte de trás, tá? Aqui a parte de dentro da calça, ela também é bastante macia por dentro também, tá? É um tecido muito bom de se usar, confortável pra você usar nesse frio, por um preço super acessível. Por apenas R$70, você consegue levar essa peça. E igual eu te falei, temos uma variedade de cores e tamanho. Então já chama uma das nossas vendedoras aqui por um desses números pra solicitar o seu catálogo e vir fazer suas compras com a gente. Que a gente tem várias novidades aqui na nossa loja. Esse outro blusão, olha o tanto que tá lindo. No cinza, tem regulagem aqui no capuz. O capuz dele com tecido de malha, forrado com tecido de malha por dentro. Esse é moletom mesmo, tá? Pra vocês que estão pedindo bastante os homens. Essa barrinha inglesa que estica, olha só. Por dentro, aquele tecido flanelado, mas bastante macio, tá? Muito lindo. Por R$60, você consegue adquirir essa peça aqui na nossa loja, tá? É pra você vir comprar bastante peça, que a gente tem um estoque grande. Então dá pra você fazer uma compra bem grandona. E a nossa próxima peça é esse coletinho. Olha o tanto que ele está lindo, gente. Novinho, tá? Com esse tecido que estica. Muito lindo. Veste super bem pra você que quer colocar por cima do seu uniforme, por cima de uma roupa. Olha só, temos ele em três cores. Por apenas R$30, você consegue levar esses coletes. Muito bom, de alta qualidade e o preço tá sensacional. Agora o próximo. Vocês pediram reposição de blazer e o pedido de vocês é uma ordem aqui na nossa loja. Trouxemos pra vocês em várias cores, tonalidades e tamanhos, tá? Esse blazerzinho, o preço dele tá incrível, vocês não vão acreditar. R$35,00 no atacado. E aqui, vamos fazer pra vocês, fala que você viu aqui no canal, 3% que você vai estar adquirindo essas peças. Super incrível. Veste super bem, dá pra você usar tanto pro frio quanto pra trabalhar, pra sair. Olha só. Incrível, não é mesmo? Então, vem fazer o seu pedido com a gente. Se você gosta desse tipo de vídeo, dá muito, muito, muito like. Fortalece esse canal maravilhoso. Estamos tendo vídeo aqui. Toda semana tem vídeo nesse canal. Então, já segue a gente pelas redes sociais. Temos lá no Instagram. Estamos postando conteúdo pra vocês lá direto. Temos também no Telegram e pelo WhatsApp. Então, tchau e até o próximo vídeo.